Bom dia, boa tarde, bom dia, meus amigos, com mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, notícias do mundo geek aí, então já deixa o like se inscreve, se for inscrito e vamos pra mais notícias aí. Homem-Aranha 3, Sony derruba a foto e indica a volta de Tobey Maguire, internautas comentaram que supostas imagens do set de sem volta pra casa do filme Homem-Aranha foram denunciadas pelo estúdio, isso precisa entender, teve uma divulgação de uma tal foto aí, que pode indicar que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão no filme Homem-Aranha 3. E a Sony derrubou a conta de quem mostrou essas fotos nas redes sociais, beleza? E nessas fotos aparecem ali, inclusive, até a silhueta do próprio Tobey Maguire e há muitos rumores em que os dois atores que tiveram os próprios filme Homem-Aranha retornam para o MCU no terceiro longa com Tom Holland. A Sony derrubando fotos, alegando direitos autorais, o estúdio praticamente confirma isso, né? Você tá alegando direitos autorais num negócio que... numa foto do Tobey Maguire com o Andrew Garfield, entende? Então isso quer dizer que sim, eles podem estar lá, né? E eu acho que sim, eu acho que esse filme vai, viu? Vai ter multiverso, vai ter Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mas a Marvel não pode nos decepcionar como fez no filme do Homem-Aranha 2, que é o... Fora de casa, né? Longe de casa. Que eles venderam assim, nossa, vai ter multiverso, não sei o que é lá. E daí os seus comentários, um monte de teorias. Ai, o Tobey vai apreciando. E daí quando chega lá no filme é tudo de ilusão. Cara, aquilo me deu uma raiva. Agora a Sony e a Marvel tem que acertar nisso daí. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se não for inscrito. Até a próxima e tchau. Obrigado, baby.